A escolha da Rainha dos Bairros de Pato Branco foi realizada no Clube Tradição, com a presença de representantes de 26 comunidades do município. Para avaliação das candidatas, os jurados puderam acompanhar desfile coletivo e também individual. A promoção é da União de Bairros com o apoio de diversas empresas de Pato Branco. Desde 2017, não era realizada por conta da pandemia. Chamou a atenção o desfile de Evelyn Rousa, garota especial. Ela ficou em segundo lugar no seu bairro de origem, o Bela Vista. Foi convidada a participar do desfile para chamar a atenção para a inclusão. Ao final, depois de todos os desfiles, foram anunciadas as vencedoras. Eleita a segunda princesa, Emily dos Santos Martins, do bairro Jardim Primavera. Primeira princesa, Maria Luíza Tito Marquesi, do bairro São Luís. E a vencedora, a rainha dos bairros de Pato Branco 2022, é Tainá Cristina Antunes, do bairro Fraron. Ela vai permanecer na função por dois anos. Todas receberam prêmios ofertados pelos patrocinadores. Trinta-feira, o Cair de um banco já era compositionizado da União e do bairro FDC com drogas. Obrigado.